Junho chegou abrindo a temporada das festas juninas, uma festa típica no Brasil que agrada a todas as idades. O Vitor aproveitou a época para fazer o chá de bebê da primeira filha dele com o tema junino. Vai ser uma coisa muito emocionante para mim, minha primeira filha no caso. Caldo, vai ter canjica doce, canjicão, canjiquinha, vaca tolada, só coisa boa. O problema é que esse ano os produtos tiveram um aumento no preço, como indica uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que usou como base os índices de preço ao consumidor, que indicaram que os quitutes juninos tiveram um aumento de 13%, quanto a inflação ficou na casa dos 10%. Infelizmente teve um aumento, como todo aumento dos produtos em geral. Infelizmente também houve um efeito inflacionário dentro desse segmento. E esse ano é uma festa junina que retoma o antes pandemia, porque nós temos a volta das escolas, então as reuniões de igreja, reuniões de familiares, então o aumento voltou o movimento da festa junina como antes da pandemia. A pesquisa considerou 27 itens alimentícios usados nas festas juninas. Entre os que tiveram a maior alta está a batata inglesa, usada no caldo verde, com 71,35% de alta, e a couve com 29,34%. A maçã do amor esse ano vai ficar salgada, já que a fruta teve um aumento de 28,68%. O açúcar refinado subiu 42,02% e o cristal 26,8%. Também tiveram alta a mandioca, com 16,08%, o milho de pipoca, com 20,95% e o leite condensado, com 10,67%. Tem alguns produtos que estão em falta, tem uma coisa estranha, chapéu de palha, por conta de chuva na Bahia, que teve, então muitos produtores de palha não conseguiram fazer as colheitas do material, então tem um produto que está em falta nesse ano, então é um ano diferente, é uma festa junina diferente. Com o preço alto, a opção seria fazer substituições, mas nem sempre isso é possível, principalmente para quem quiser seguir à risca a receita tradicional. Então, uma das opções é buscar marcas menos conhecidas e mais acessíveis. Não pode faltar na festa junina, no pé de moleque não, é um doce que tem que ter. O amendoim, ele deu uma encarecidinha, não dá para substituir o amendoim do pé de moleque por outra coisa, porque aí não é pé de moleque. É, não dá para substituir não, tem que ser ele mesmo. Forrozinho, fogueira, quentão, canjica doce. Docinho de festa junina, uma comidinha típica, tem que ter nessa época. Com certeza, ainda mais com esse frio, né? Muito. Um caldinho, então, para esquentar. Para esquentar, para a gente comemorar juntos, né? A família, todo mundo junto, isso é muito importante. Tem que ter uma fogueira lá, e se não tiver fogueira, não está certo. E é frio, né? Aproveitar para esquentar com a fogueirinha. Ah, tem que ter, é a melhor coisa.